Música Last week, last week, então última semana, semana 4, né? Última semana do PEC 6 de práticas comunicativas e criativas do primeiro ano de ensino médio, ok? Ênfase em inglês, né? Então nós vamos ver o que continuar falando sobre o fake news nas eleições, né? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com seus colegas, beleza? Então vamos a essas correções, logo depois da vinheta. Então vamos lá, né? Então aqui, na última semana, semana 4, nós vamos ver fake news nas eleições municipais de 2020, parte 2. Então a parte final, né? Quais as plataformas que usamos também para poder fazer, né? As denúncias, né? De fake news, ok? Então, nós já lemos esse texto aqui, né? Todo lá no vídeo de explicação, orientação, tudo isso, né? Então vamos direto à fonte lá do TSE mesmo, né? Vamos aos exercícios. Exercícios. What does the current maintain? O que o tribunal mantém? O tribunal mantém, desde agosto de 2019, o programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições de 2020, que conta com a parceria de 52 instituições, entre partidos políticos, entidades públicas e privadas, associações de imprensa, plataformas de mídias sociais, serviços de mensagens e agências de checagem. A proposta da iniciativa é que todos possam trabalhar com a justiça eleitoral para minimizar os efeitos negativos provocados pela desinformação nas eleições. Quais são as plataformas onde você pode fazer as denúncias sobre as fake news? Nós temos lá WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, ok? Então, essas são as plataformas no qual você pode fazer as denúncias das fake news. Número três, have you ever been involved or been involved in any fake news? If you feel comfortable, tell us how it went. Então, você já se envolveu, foi envolvido, envolvida em alguma fake news? Se sentir à vontade, conte-nos como foi, ok? Então, é uma resposta pessoal, né gente? Não tem como eu falar que tem uma resposta pronta para isso. Se você se envolveu e queira contar, você conta aí o que aconteceu com você, né? Que é legal. Por que que é legal? Porque é o seguinte, você pode estar ajudando outras pessoas também, que de repente podem ter abodecido da mesma coisa e às vezes estão quietos, estão com medo de falar, né? Então, seria isso. Se você não se envolveu, você fala que não se envolveu, né? Tudo bem. Ou se conhece alguém, algum colega que já se envolveu e queira contar aí também. Tá certo? Não necessariamente só você. Beleza, gente? Terminamos então aqui, ó, as atividades, né? Do PET 6, semana 4, de práticas comunicativas e criativas do primeiro ano do ensino médio. Mais uma vez pedindo para vocês se inscreverem no canal, vocês darem aquele like, vocês compartilharem os vídeos. Beleza? Nos vemos então, gente, na semana que vem com o PET 7, isso, exatamente, com o PET 7 já, direto. Beleza? Ok, guys. Bye, bye. See you. Be safe. Então, é o seguinte, gente. Stay safe, stay home, save lives, ok? Fiquem seguros, fiquem em casa, salvem vidas, ok? Em breve nos encontraremos, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, mais uma vez. Não se esqueçam de dar o like, né? Os professores que quiserem usar o vídeo também, né? Mais uma vez, podem usar, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye. See you, guys.